Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo, e esse é mais um vídeo de notícias começando com Paulo Costa, o Paulo Borrachim, atleta peso médio do UFC, e ele fez uma postagem no Instagram dele perguntando ali se o Magrelo, no caso Israel Adesanya, estava bebendo também. Ele postou uma foto ali com uma taça, que deve ser vinho, provavelmente, eu não sei o que ele estava tomando ali, mas enfim, foi uma tiração de sarra aí com Israel Adesanya, que foi derrotado na luta principal do UFC 259 quando ele enfrentou o campeão da categoria de cima, o campeão meio pesado, Ian Blachowicz. Então, claro que o Borrachim fez a piada, ele ainda está fazendo as piadas com esse assunto, de ele ter assumido ali que também tomou o vinho, e claro que o Adesanya também fez a zoeira dele lá, logo depois da luta, na coletiva, então sempre está rolando esse assunto aí, assim como também o pessoal que eu vi aqui nos comentários, da foto do Borrachim, também não perdoou ainda e não gostou, inclusive, acho que da provocação, porque tem muita gente ali reclamando da provocação. Enfim, eu não vejo nenhum problema, acho que faz parte da brincadeira. Já que ele assumiu e estão fazendo meme, tirando sarro dele, por que ele não pode tirar sarro também do Adesanya ou dos outros? Vão falar, ah, não pode porque ele perdeu. Tá, mas e daí? O que impede ele de fazer a piada? Deixa o cara fazer a piada dele, ué. Eu não vejo problema nenhum. Vamos aqui, não sei se tem alguma coisa de efetivo nisso, né? Mas deixa o cara fazer a piada, né? Vamos para a próxima notícia aqui, que é sobre o Blachowicz. Ele comentou a tática dele, né, para derrotar o Adesanya e ele falou também sobre o Glover Teixeira. Lembrando que são declarações ali que ele deu, principalmente logo depois da luta, né? Em entrevista para o Joe Rogan e também ali depois em entrevista coletiva e também teve algumas coisas que ele contou aqui ao próprio Combate, né? Então eu vou ler aqui as declarações que ele deu e que está no site do Combate. Quem quiser ler a matéria inteira, está lá, né? Mas basicamente ele disse isso aqui. Me sinto ótimo, meu cardio estava bem, minha força também. Eu fiz quase tudo que eu tinha que fazer. Eu deveria ter colocado um pouco mais de pressão nele. Eu deveria ter começado a usar o Wrestling um pouco antes e deveria ter acreditado um pouco mais nas minhas habilidades no boxe. Mas ele é um grande lutador, um dos melhores do mundo. Ele também estava preparado para a luta. Foi um bom combate. Estou feliz. E ele continuou. Meu sonho era nocauteá-lo no segundo round e eu acho que ele pensava o mesmo também sobre mim. Eu tive que começar a usar um pouco do meu Wrestling e ele depois da luta me disse que estava inteiro, mas ele estava cansado. Quando eu tentei derrubá-lo no segundo round, ele estava forte e se defendeu. Já no terceiro ou quarto, ele não conseguiu. Foi quando eu o derrubei. E falando sobre o Glover, ele disse isso aqui. Eu preciso de um descanso. Talvez Glover seja o próximo. Agora vou comemorar. Estou orgulhoso porque eu provei a todos que sou o campeão. Eu defendi nossa categoria e estou feliz por isso. Agora vou comemorar e passar um tempo com a minha família. Eu sei que o Glover não é mais um garoto. Eu sei como ele se sente, porque eu já estava nessa posição dele um tempo atrás. Eu sou uns três anos mais jovem. Quero dar a ele essa oportunidade, mas ele tem que esperar. Ele tem feito um grande trabalho dentro do octógono. Ele venceu cinco lutas seguidas contra adversários muito bons. Então ele é o próximo. Bom, essas foram as declarações do Ian Blachowicz, ainda campeão meio pesado do UFC. Então devemos ver ele contra o Glover em breve. Eu não vejo a hora dessa luta acontecer, principalmente por conta desse motivo da idade. O Blachowicz também não é um cara novo, mas o Glover é mais velho ainda que o Blachowicz. Então o Glover, que bateu peso, estava de reserva para essa luta, tem logo que enfrentar o Blachowicz, porque ele não tem ainda mais muitos anos pela frente. Então eu não vejo a hora dessa luta acontecer. E é o lado bom da vitória do Blachowicz. E ainda, além disso, tem mais um lado bom, que é o Adesanya voltar para o peso médio e não deixar lá ou o Itaker ou a borrachinha, dependendo do que vencer, esperando. Então é bom o Adesanya já voltar também para as categorias andarem, tanto a meio pesado quanto a peso médio. Falando agora sobre outra luta que aconteceu no UFC 259, a gente teve o Peter Ian perdendo seu cinturão por conta de um golpe ilegal aplicado no Sterling, que foi aquela joelhada. Eu fiz um vídeo de resultado aqui falando sobre isso. E na entrevista coletiva após a luta, o Peter Ian falou sobre isso. Ele disse isso aqui. Vocês viram tudo. Eu nem sei o que dizer. Antes da luta, o árbitro estava prestando muita atenção sobre a posição das mãos quando o lutador está no chão ou não. Eu estava muito focado nas mãos dele e esqueci das pernas. Obviamente, eu não quis dar um golpe ilegal. E o Peter Ian ainda disse que não percebeu na hora que foi um golpe ilegal. Ele disse isso aqui. Não, eu não percebi isso. Naquele momento, eu achei que eu fiz tudo certo e não achei que ele estava agachado. E claro também que o Peter Ian acabou falando aí sobre a revanche imediata. Ele disse isso aqui. É uma merda. Eu acho que ele, como lutador, também não quer aceitar o cinturão desse jeito. E se ele vai ficar saudável, eu espero que tenhamos uma revanche em breve. Bom, então essa foi a declaração do Peter Ian e eu espero que essa revanche aconteça logo. Muita gente falou aí do Sterling, dele ter fingido e não sei o quê. Porque, enfim, se ele fingiu ou não, a regra é clara e a regra foi cumprida. Então, paciência. Quem mandou o Peter Ian dar a ajoelhada ilegal. Mas eu quero que a revanche aconteça logo. O Sterling, para mim, estava perdendo a luta. Ele estava com uma cara muito grande de que ele não ia vencer. Então, eu quero que a revanche aconteça justamente para ver se o Sterling vai vir agora dosando mais o gás ou se o Peter Ian vai vir em pé da vida e vai querer logo acabar com a luta. E indo para a última notícia, o Dana White falou ali brevemente sobre alguns assuntos na entrevista também, logo depois ali do UFC 259. Não vou ler todas as declarações, porque eu já li muita declaração aqui. Mas, basicamente, ele falou do Adesanya, né? Falou ali do Adesanya não ter conseguido o que ele queria, né? Que era subir de categoria. Depois, quem sabe, enfrentar o John Jones. Mas ele, basicamente, disse que você não pode criticar quem tenta se tornar um dos grandes e tal. Então, dando ali um apoio para o Israel Adesanya, mas acabou falando sobre ele descer e ficar lá no peso médio. Eu acho que é isso que vai acontecer, pelo menos por enquanto, né? Então, vamos deixar o Adesanya quieto lá, sem travar nenhuma categoria. Sobre a luta do Peter Ian com o Algemin Sterling, o Dana White acabou falando ali, né? Que foi uma droga, que a luta estava boa, que todo mundo estava ansioso pela luta. E concordo com tudo isso. E ele disse que o Algemin Sterling foi liberado. que foi para o hospital e que não tem nada de errado com ele. Então, segundo o Dana White, a revanche vai acontecer. Em breve, aí, eles vão tentar fechar já e anunciar. Então, vamos ficar de olho. E sobre a Amanda Nunes, o Dana White falou, né? Claro que a Amanda é incrível, que ela fez a luta parecer muito fácil contra uma adversária dura, né? Mega Anderson é uma adversária que é complicada, né? Tem ali alguns riscos no jogo dela e tal. E, no fim, foi isso, né? Ele acabou ali agora falando meio que vai conversar, né? Para ver com quem que ela vai defender o cinturão é peso galo agora, né? Que a Amanda tem a outra categoria para defender, né? E pelo que ele disse ali, parece que a Juliana Penha seria um nome possível, né? Ele disse que a Juliana Penha mandou mensagens ali para ele e tal. E que, sim, eles poderiam acabar casando essa luta, né? Vale lembrar aí que a Juliana Penha é a sexta do ranking peso galo, né? Ela tem derrotas recentes, foi finalizada em algumas lutas recentes. Eu acho que é... Assim, é uma lutadora que... É impossível ganhar da Amanda? Não, não é impossível. Eu sempre falo isso. Qualquer lutadora tem chance. Mas, para mim, vai ser mais uma luta onde vai ter ali 90% a 10 de favoritismo, 80, 20. Vai ser algo realmente muito grande porque a Amanda é mil vezes melhor. Então, foi o que eu falei no vídeo de resultado da Amanda, né? A Amanda é muito superior a essa galera que está aí. Ela vai ser favorita, amplamente favorita contra todo mundo. e eu acho que, pelo menos no caso da categoria peso pena, o UFC poderia dar uma investida maior, né? Mas a Amanda não tem culpa, né? Ela é muito boa, então é natural que ela seja muito favorita e eu acho que, caso confirme contra a Juliana Penha, vai ser mais um massacre aí na minha opinião porque a Amanda está, de fato, muito acima das duas categorias que ela é campeã. Mas, enfim, essas foram as notícias de hoje. Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre qual que é uma delas, sobre todas elas, enfim, o que você quiser. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal e ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou! Tchau,